Gente, por favor, sem zoada, viu? Bora, Gabriele. Bora, Elias. Sem zoada, viu? Bora, Elias. Sem zoada, aqui o chinelo. Boa tarde, irmã. Bonita. O que foi, Tassá? Vamos ver o cardápio de hoje. Ui, que ababa. Arrozinho. Cadê esse bote? Eu vou deixar. E aí, bonito? Vem com a gente. Vem com a dona. Na cabeça, vocês tomam. Dormiram bem. Acontei já atrasado, já pra almoçar. Tava assinado pra comer em casa. Aí, a gente vai pra casa de minha irmã aqui. Ai, que vida boa, viu, velho? A sua, né? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos ver. Vamos, gente. Vamos ver. Cadê meu sublinho? Deixa ele dormir, Pé. Eu sou. Cadê meu sublinho? Todo dia que eu cheguei aqui. Veja a mim, tem que estar dormindo. Você chega na hora certa. Não, vem aqui. Cadê meu sublinho? Tá dormindo. E aí, cadê? Tá também dormindo. O amigo vai comer na vasilha grandona, né, amigo? Como é que pode isso aqui fazer? Nada. Chega de sofrer. Hã? Chega de sofrer. Eita, tome. Negri, falta o meu sublinho também. O que foi? Ô, você tá aqui? Não vai pra guardar aqui na geladeira. Um, dois, três, e sobe, desce e pá. Depois joga na minha cara e faz pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ai, tá uma delícia, viu, irmão? Obrigado. Ai, isso é tudo na minha vida. Então, eu lavo meu prato aqui pra depois dizer que eu não lavei, hein? Clonou já, bolsa as famílias e cartão, assim, da emergencia. Vende droga no seu próprio. Para, eu tô brincando. É? Ela vende maconha e vende pó e troca de casa de mês em mês. Não paga o aluguel. Olha a cara dela e a cara do filho. É uma formação de quadrilha junto com o Marisa. Que também já foi preso se passando por um tal do Eiffel, um cantor internacional. Eu quero as drogas. Cadê as drogas? Cadê as drogas? Péu, não comece não. Para a brincadeira, Péu. Tá tudo arrumado, velho. Não tem droga nenhuma, não. Para a brincadeira. Eu tô falando sério, Péu. Para, Péu. Cadê? Cadê da arruma? Eita, bonita. Não me dê uma roupa. Ei, Péu. Cadê que é para a dar ou não arruma? Vai validar. Ei, mãe. Ai, mãe. Ai, Péu. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ush, 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 ush. Ush, ush, ush. Ush, 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 ush. Cai fora, moia. É muito bonitinha. É muito bonitinha. Oi. Que merda. Ai, gente. Vai me chorar, menina? Eita, você acaba para ficar bonitinha? Ai, Péu, tá hidratado. Eita.